Vamos lá, já estamos aqui mesmo, mesmo na entrada. Ainda não vi nada, só está ali à frente de um conforto. Malta, estou aqui para vos mostrar o resultado final do carro, do mini-wrap que fiz ao carro. Já estou na Suíça, já passaram alguns dias, esta já não é a minha verdadeira reação, mas eu depois deixo uns pequenos momentos da minha verdadeira reação. Quando eu vi o carro foi incrível, mesmo agora fico radiante a olhar para o carro. Espero que gostem e aproveitem de ver esta maravilha que está aqui. Malta, já estamos aqui mesmo, mesmo na entrada. Ainda não vi nada, só está ali à frente do meu conforto. E aí Ainda não vi nada, só está ali a minha verdadeira reação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estão a ver os riscos? Sim. Pá, picadelas, aquelas pedrinhas de autostrada, o que tu quiseres, o que tu quiseres, o que tu quiseres. A temperatura é de 20 a 22 graus, mais ou menos, eu a passar assim a escova, o risco vem atrás a desaparecer. Se estiver quente, também risca. E fica-te sempre assim brilhante, sempre com este brilho. Nunca vai perder este brilho. Garantia vitalícia que eles mudam nesta película. Eu quando me mandei a mensagem para trocar o preto, não sei se calhar o azul. Só quando apliquei o primeiro e dizia, olha, espetacular. Até parece que estou a colocar vinil transparente, com cor. Realmente quando vi a luz, está a casar muito bem. Parece outro carro, parece que fez-te uma coisa completamente nova. Não é nova? Está chovendo. E os autoconhos ficaram ao tamanho? Ficaram ao tamanho. Para mim foi a melhor posição que eu estava a colocar. Está ao tamanho. E as turistas? Ela chegou mais grande? Se calhar nas turistas. Mas está ao tamanho. Não, mas fica bem. Se torçam aos azuis, era igual aos outros. Assim dá-lhe sempre um. É um destaque diferente. Vamos ver, olha, é mais um. É mais um, mas diferente ao mesmo tempo. Malta, o trabalho que está aqui feito foi feito pela NC Rep no Porto, pelo Nuno. Foi, rapaz, foi impecável comigo. Isto já está agendado há muito tempo. Já está agendado desde o início de 2022. Só foi feito em Agosto. Marquei com o tempo, que era para ir de férias e ter a vaga para mim. Disse-lhe o que queria fazer no carro. Não quis que nenhuma peça fosse desmontada. Foi tudo feito sem desmontar nada. Vocês vão dizer que... Ei, o Alexandre Santos, malta. Eu não ligo nada, ou o que as pessoas dizem. Para mim, isto não foi inspirado no Alexandre Santos. Quem conhece o Greg Ferreira, um youtuber brasileiro que vive nos Estados Unidos da América. Ele, sim, foi o primeiro a lançar este... Há umas pequenas diferenças, mas foi o primeiro a lançar este estilo num GTR. E manteve a fazer, embora de outras cores, manteve a fazer noutros GTRs que ele já teve. Por isso, isto foi inspirado no Greg Ferreira. Ok? Não sei se vocês ouviram, mas estava em um jipe a queimar. Não sei porquê, mas bom... Por isso, foi Greg Ferreira. Esqueçam, já me disseram várias pessoas. Oi, olha o Alexandre Santos. Eu não tenho nada contra ele. Embora já existe mais outros carros iguais, ou do estilo. Sem ser o Alexandre Santos, já existe mais dois ou três GTRs suíços, mas de malta portuguesa, com este estilo. O que é que foi feito aqui no carro? Também aproveitei para meter a película PPF nos faróis da frente. E a película PPF não é transparente. É um tom escuro, para escurecer. Meti nos dois faróis da frente. Depois, decidi... Eu não decidi, mas o Nuno foi altamente mesmo, mais uma vez foi altamente. Eu disse-lhe que não queria ser igual aos outros, porque a minha ideia inicialmente era meter estas listas mais pequeninas, mas meter, por exemplo, duas listas encostadas uma à outra e com outra cor diferente. Eu já tinha feito vários desenhos no meu computador para ver se ficava fixe. Depois o Nuno também fez um desenho no computador e mostrou-me mais ou menos a que ia ficar. As cores iniciais, era o preto, ia o azul, mas não ia ficar nada, nada bem. Ele mandou-me uns desenhos e eu disse, epá, que bosta, uma autêntica bosta que ia ficar. E depois foi mesmo a última da hora, lá no Porto, na garagem dele, eu decidi, não, mete-se o azul, agrego ferreira, igual aos outros todos que já têm e pronto. Escolhi um azul brilhante e foi o que foi aplicado. Entretanto, o Nuno também ajudou-me a fazer umas coisas. Eu depois disse-lhe, olha, dá uns toques à tua maneira, coisa que tu vejas que fica porreiro, para ser um bocadinho diferenciado dos outros. Sendo assim, ele decidiu para meter uma risca de cada lado em preto. Estes autocolantes eu já vos explico o significado. Aqui do lado, se vocês conseguem ver mais a pormenor, tem o azul e depois tem uma espécie de sombra em preto, por baixo, que torna já um bocadinho diferente. Embora que de noite o preto nem acabe por se ver. Aqui estas marcas, estes nomes que aqui têm. Recaro, é a marca dos bancos, Wildstein, é a marca da suspensão, Brembo, é a marca da travagem. Takumi, para quem não sabe o que aqui é Takumi, é o nome que chamam aos construtores destes motores. chamam a esses profissionais, dão o nome de Takumi. E Yokohama é a empresa, no Japão, onde constroem estes motores, onde constroem o carro. E pronto, malta. Isto, o carro está bombástico, bombástico, bombástico. Acho que falte qualquer coisa na traseira. Vocês podem ver assim, de lado, e depois veem a traseira. Dá a impressão que a traseira está um bocadinho vazia, digamos assim. Também gostava que vocês deixassem nos comentários a vossa opinião. Se gostaram, se não gostaram, eu vou estar a ler tudo. E digam-me também a opinião, se faria alguma coisa na traseira ou não. E malta, eu vou deixar depois aqui também uns vídeos que o Nuno fez a fazer o trabalho. Vou deixar aqui uns vídeos rápidos de como o trabalho se faz e essas coisas todas. E muito obrigado, pessoal. Deixem aí nos comentários o que é que acharam. E está excelente o carro. Nas fotos, o que vocês veem nas fotos, vocês já sabem muito bem que as fotos e vídeos não mostram o que realmente é, na vida real, a verem com os próprios olhos. Mas acreditem, e já muito pessoal me disse que o que está nas fotos já me chegaram a dizer mesmo, da minha própria família até e de fora, que o carro está a bueda feio. E depois quando o veem ao vivo dizem, não, o carro realmente está dos trono. E incrível. Fiquei super contente com este trabalho. E já sabem, malta, olhem para esta belidade mais uma vez. Vou ser sincero, a frente, atualmente, é a parte que eu gosto mais. Está incrível. Os faróis escurecidos deu outro aspecto também ao carro. Totalmente diferente. E é este o meu menino. Malta, fiquem bem, já sabem, deixem o vosso grande like. comentários aí da vossa opinião, mesmo que não gostem. Já sabem, deem o vosso comentário. E subscrevam o canal que não custa nada. Até à próxima, malta. Fiquem bem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri